Valdemoro, março de 2021 E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Atos capítulo 14, versículo 21 Amados irmãos e companheiros na obra missionária, a par do Senhor, somos gratos a Deus por vossas vidas e apoio na obra missionária. Depois de quase nove anos trabalhando na obra missionária em Espanha e mais de cinco anos na implantação da obra pioneira na cidade de Valdemoro, onde Deus nos galardoou com o nascimento e a oficialização da igreja como entidade religiosa junto ao Ministério de Justiça em Espanha. Tivemos um tempo de oração e busca da vontade de Deus para nossa família e ministério. E chegamos à conclusão que chegou o tempo de voltarmos à nossa pátria amada, Brasil. O Espírito Santo já vinha falando aos nossos corações sobre o nosso retorno e estávamos esperando o tempo oportuno. Falamos com o nosso pastor em Brasil, pastor Samuel Silva, presidente da ADCOL, e com o pastor Júlio Machado, presidente de Semipa. Eles entenderam essa decisão e, junto depois de um tempo de oração, entendemos que havia chegado a hora de passar a direção da igreja de Valdemoro aos cuidados da Convenção Espanhola. Estará assumindo a direção da igreja o pastor Vito Fernandes, espanhol, amante de missões e credenciado pela Convenção das Assembléias de Deus em Espanha. Comunicamos também à igreja em Valdemoro sobre o nosso retorno ao Brasil. Os irmãos receberam a notícia com muita tristeza, porém entenderam o tempo de Deus em nosso ministério. Estamos nesse momento de transição e contamos com a ajuda em oração. Nas próximas cartas estaremos mantendo os irmãos informados de todo o processo. Também pedimos oração por nossas filhas Rebeca e Blenda, que estão na fase da adolescência e nessa etapa, com a ajuda do contexto cultural, pervertido e liberal que estamos vivendo, estamos notando diferença no comportamento delas e pedimos a ajuda dos irmãos em oração. Contando com as orações dos amados e com a graça e a misericórdia do nosso bondoso Deus para poder realizar a missão que nos foi confiada, pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus os abençoe, missionários André, Claudineia, Rebeca e Blenda de Ruth. Música Música Música